Fechou o acordo coletivo de trabalho em São Paulo? Olha, na verdade, não conseguimos chegar a um acordo na mesa de negociação, que nos entristece muito, até por uma teimosia patronal. Mas aí fomos ao tribunal, eles foram ao tribunal, e o presidente lá da mesa de conciliação sugeriu que fosse dada a inflação do ano, mais um abono de 10%, para o mês de agosto. E aquelas outras cláusulas que nós já tínhamos acordado, fossem válidas. Mas o CINPD aceitou. Cabe agora o patronato dar a resposta. Ele disse que na terça-feira, acho que é dia 22, ele deverá fazer uma assembleia de consolidação disso. A sensibilidade do CINPD é que o patronato aceitaria esse tipo de coisa. Da maneira como foi acordado, foi o melhor possível para o trabalhador de São Paulo? Olha, quando a gente vai ao tribunal, você pode esperar qualquer coisa. E na mesa, houve uma conciliação na mesa de você pegar a inflação do período. Mais uma vez, o CINPD mantém sua tradição de, no mínimo, levar a inflação. Nós queríamos levar a inflação mais um aumento real. E nós conseguimos um abono de 10%, que dá 0,8% de aumento real em relação à inflação. Ou seja, você tem 7,05% no recebido ao ano. Ou seja, consideramos que dentro da circunstância, do momento político, econômico e social, foi um excelente acordo, porque muitas categorias não estão conseguindo sequer a inflação nas negociações. Estão mantidos PLR, vale-refeição, tudo? Mantivemos tudo. E tivemos algumas mudanças melhorando. O auxílio creche, de dois a seis anos, sobe de 30% para 35%. A garantia de emprego para o pai, era do oitavo mês, passou para o sétimo mês. E algumas outras coisinhas que são, na verdade, poucas coisas, mas, no momento, é o que se tem para levar. E as negociações com as empresas em separado, elas continuam ou elas cessam a partir do momento que teve essa decisão do tribunal? Assinada a convenção, nós temos um patamar mínimo. Quisemos, continuaremos negociando sempre com as empresas, mas é a partir daquilo que nós já temos acordado. Nada menor que aquilo. O que já nos dá um patamar mínimo para negociar. As empresas têm nos procurado. Já firmamos alguns acordos. E vamos ver agora os PLRs, que é uma grande conquista. No ano passado, firmamos 1.700 acordos de PLR. Ou seja, esperamos reproduzir também, esse ano, uma quantidade boa de PLR. O auxílio refeição aumentou, foi para R$ 17,80, qualquer coisa assim. Ainda é insuficiente, mas é o valor mínimo. E como valor mínimo, você sabe, tem outras empresas que pagam a mais. A gente tem negociação com outras empresas que dão vale a refeição maior. Temos BR, temos PLR, temos auxílio creche, temos uma série de garantias. Afinal de contas, são 74 cláusulas que estão na Convenção Coletiva de São Paulo, que são muito boas para os trabalhadores. São Paulo, então, vira referência para o Brasil na questão da campanha salarial 2017? Eu não me avore de ser referência para o Brasil. Mas conseguimos fazer o que alguns sindicatos não têm conseguido, que é garantir pelo menos a inflação do ano, mas um abono que, como recurso ao longo do ano, você está como se fosse um prêmio de aumento real. Mas sabemos que eles poderiam dar mais. Mas também sabemos a dificuldade que está o país com esse desemprego enorme, quase 14 milhões, e essa briga, reforma previdenciária, reforma trabalhista, terceirização, tudo em volta, mexendo com a situação dos trabalhadores em geral, e em especial na nossa categoria. O senhor falou do desemprego. O senhor está sentindo isso na categoria de TI em São Paulo? Olha, nós acompanhamos o Cajé de mês a mês. Dentre as categorias, é a que menor tem desempregado. Ou seja, se você comparar com outras categorias, não dá para comparar, por exemplo, com o Constituto Civil, que foi um desastre. Mas tivemos um saldo negativo no ano passado. Pouco, 2.000 e pouco, 2.500 trabalhadores, qualquer coisa assim, mas tivemos negativo. Ou seja, foi o primeiro ano que nós tivemos um saldo negativo do setor de TI em São Paulo. E a expectativa para 2017, por esses primeiros três meses, o senhor está sentindo que isso vai se repetir? Não, eu creio que a gente está começando a retomar. Porque quando as outras categorias precisam de economia, precisam de agilização, precisam de modernização, somos nós que prestamos o serviço. Então, óbvio, somos agentes e objetos da tecnologia. Também vai sobrar para nós. Mas, na maioria dos casos, eu creio que ou a gente empata ou cresce um pouquinho. A previsão é de crescimento.